Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou um homem negro, tenho cabelo preto, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, visto uma camisa rosa. Eu estou sentado num ambiente em que atrás de mim há logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação, com destaque para a frase Caminhos da Educação. E o Caminhos da Educação vai levar a gente hoje para conversar sobre o Brasil Colônia, como vocês veem aí no slide. Além do meu nome, Danilo Fé, a escola que eu trabalho, a escola municipal Comendador Jonatas Tedes de Carvalho e o meu e-mail danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br que é uma forma de comunicação que a gente tem e que está sempre disponível para vocês. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a colônia. E, antes de tudo, a gente tem que revisar alguns pontos que a gente trabalhou na aula passada. Alguns a gente vai, inclusive, tocar nessa aula. E vamos seguir em frente. Bem, eu apresentei, né, que Portugal foi uma das primeiras nações a ter uma aventura marítima que acabaria levando Portugal até a chegada ao Brasil. Eu falei também a vocês sobre a importância que tinham comércio de especiarias. O que eram especiarias? Eram aqueles produtos exóticos que se produziam na Índia e que tinham um grande mercado no continente europeu. Pois esse mercado era dominado pelas cidades italianas, porque para chegar na Europa, esses produtos necessariamente tinham que passar pela Itália. E, quando chegavam na Itália, mercadores italianos dominavam o mercado e podiam cobrar o quanto eles quisessem. Era interessante as outras nações europeias encontrar uma forma de ter um comércio direto com as Índias para comprar essas especiarias, esses produtos exóticos, sem ter que passar pela mão dos italianos. E é isso que Portugal busca através do mar. Portugal busca fazer isso como? Contornando a África e tentando chegar às Índias. A Espanha tentando fazer isso contornando o mundo, na crença de que a terra fosse circular. Mas isso a gente discutiu na aula passada. O que eu quero que vocês lembrem agora é que as especiarias eram produtos muito desejados e o comércio delas era extremamente rentável, ao mesmo tempo que era monopolizado pelas cidades italianas. E havia o desejo em Portugal de buscar uma forma de chegar a essas especiarias sem necessariamente passar pela Itália, sem necessariamente passar pela Itália, Portugal dominar uma rota comercial com as Índias. Bem, o que era especiarias era essa série de produtos exóticos que eu citei na aula passada. Era a canela, era o cravo, era a pimenta do reino, tapetes, tudo aquilo que havia na Índia e não era produzido na Europa. Bem, a gente estabeleceu que Portugal tem sucesso nesse processo, tem uma série de sucessos. um primeiro foi a chegada do Vasco da Gama até as Índias e um outro sucesso bem relevante é a chegada do Pedro Alves Cabral ao Brasil. E eu demonstrei para vocês, inclusive com o mapa, como se estabeleceu uma zona de domínio português entre a América, a África e a Europa, onde estava o continente português. A gente detalhou na aula, ponto por ponto, as conquistas portuguesas. Eu até trouxe aquele poema do Camões, né? Ó mar salgado, o quanto do seu sal, tentando demonstrar a vocês o quanto essas conquistas, por mais gloriosas que fossem para Portugal, também eram conquistas custosas, pessoas perderam a vida nesse processo, as embarcações não eram seguras, havia questões sanitárias, havia riscos. E o que leva a esse verso, né? Ó mar salgado, o quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E a gente endossou ainda mais que, a partir do momento que Portugal possui esse caminho para as Índias, ele também passa a ser um jogador importante nesse comércio das especiarias e ganha muito dinheiro com isso. Hoje, a gente vai começar a aula tentando entender a presença, o domínio português aqui no Brasil e o tipo de sociedade que Portugal passa a estabelecer aqui no continente americano, certo? Esse é o tema da nossa aula, o Brasil colônia, o Brasil sob domínio português. Eu acho que é isso que a gente vai trabalhar hoje. Bem, então, dividindo nossa aula em tópicos, a gente vai, primeiro, voltar a esse tema do pioneirismo português. A gente vai tentar entender mais profundamente por que Portugal e não outras nações acabaram tendo essa primazia na conquista marítima. Depois, a gente vai falar sobre os povos indígenas que haviam no Brasil, falar sobre a colonização do Brasil, a economia que se estabeleceu aqui baseada na produção do açúcar e vamos falar também sobre as invasões holandesas, que é quando a pós-territorial portuguesa aqui no Brasil passa a ser contestada. Então, essa é a espinha dorsal de nosso trabalho aqui hoje, certo? Vamos em frente. Bem, pioneirismo português. A gente está estabelecendo que várias nações europeias buscavam um caminho para a Índia alternativo que não necessariamente passasse pela Itália. Várias nações tentam isso, mas Portugal é uma das primeiras. Bem, uma série de explicações a gente tem para esse processo. Algumas culturais, algumas tecnológicas, algumas econômicas. Uma das primeiras que se aponta é uma questão cultural. se reconhece o povo português com um certo gosto pela aventura. Culturalmente, eles valorizam as histórias de aventura dos grandes feitos. e a empreitada de enfrentar o mar e buscar um novo caminho, uma forma diferente, os riscos. Isso tudo eram coisas que eram caras ao povo português. E essa questão cultural é também importante. Outro elemento é a questão geográfica. Quando a gente olha no mapa, a gente percebe que Portugal é quase um filamentozinho de terra na Europa, quase que jogada para dentro do mar. Isso também é um elemento muito importante para entender o pioneirismo português. Portugal, desde a sua origem, tem relação com o mar. O mar é um elemento central da civilização portuguesa. Então, esse contato antigo com o mar sempre serve também como um dos elementos para explicar esse pioneirismo português. Outra coisa é o desenvolvimento de novas tecnologias navais. Havia na sociedade portuguesa, desde antes, essa pesquisa pela técnica naval. Houve um rede de Portugal que vislumbra que, no momento futuro, a economia ia depender muito do mar e ele começa a fazer pesados investimentos, inclusive criando uma escola onde se desenvolvia técnicas de navegação. também construção em massa de barcos, toda uma plantação de madeira pensando isso. Ou seja, Portugal vinha de um preparo anterior, tanto tecnológico quanto de produção de meios, no sentido de se preparar para essa era das grandes navegações. É como se Portugal vislumbrasse para onde a economia ia, para onde a sociedade ia e se antecipasse. Outro elemento é que havia uma atração muito grande na sociedade portuguesa em busca de ouro e especiarias. A ação pelas especiarias, a gente já está demonstrando. Era uma questão estratégica. Era preciso chegar às Índias driblando a Itália. E a questão do ouro, havia muitas lendas, muitas histórias que se contavam de outros lugares no mundo onde se encontraria ouro abundante. Não esqueçam que a gente está falando do período mercantilista, do período em que a lógica econômica que se tinha era mercantilista. E o ouro era visto de um modo extremamente apreciado, economicamente falando. E Portugal tinha esse desejo. Quando você vai juntando tudo, o gosto pela aventura, as técnicas navais avançadas, o contato com o mar, o domínio tecnológico para a construção de caravelas, a matéria-prima, madeira, que eles já tinham uma construção das caravelas. E soma a esse gosto por ouro, a gente entende que era natural também que os portugueses se lançassem ao mar buscando encontrar novos lugares no mundo onde esse ouro fosse abundante. um eu dourado, um lugar onde houvesse ouro. Pessoal, a gente está falando do século XV, né? As lendas, ainda havia muitas lendas. Não se tinha o conhecimento do mundo que se tem hoje. E esse é um ponto que eu gosto muito de frisar. Hoje em dia, você chega na internet, bota lá no Google, pede um mapa do mundo, está lá na sua cara. Muito fácil de se perceber. Só que a gente está falando do final do século XV. Quando você partia para uma navegação, você não tinha um mapa, muitas vezes. Você partia para construir o mapa. Você não sabia qual era o caminho. O caminho era construído à medida que você ia fazendo. e não havia nem sequer a certeza nessa época se a Terra era plana ou se a Terra era esférica. Isso ainda era debatido. Havia quem acreditasse que, se você navegasse em uma direção por muito tempo, você ia chegar no fim do mundo, num buraco. Havia quem acreditasse que o mar estava infestado de monstros. Havia quem acreditasse em sereias. Isso tudo endossa o senso de aventura e de desafio e de risco que se tinha. Além de todos os riscos materiais que eu estou colocando, as embarcações que eram ainda bastante primitivas, a falta de conhecimento da geografia, as questões sanitárias, que se uma pessoa pegasse uma doença dentro de um barco, poderia infectar todo mundo. Ainda havia essa questão cultural dos medos, da falta de conhecimento que se tinha de tudo. Isso tudo torna os feitos portugueses e dos outros povos também, dos espanhóis, mais ainda evidentes. Eu até convido vocês a voltarem lá para a aula passada e ouvirem de novo aquele poema, O Mar Salgado, do Fernando Pessoa. E, através deles, vocês vão, sob essa ótica, sob a ótica do pioneirismo português, das coisas que eles fizeram. E como é que acontece? Como é que se desdobra esse pioneirismo português? A primeira coisa que eles fazem é tentar ocupar a costa africana. Eles vão penetrando pouco a pouco na África e lá estabelecendo o que eles chamavam de feitorias. Vocês concordam comigo que é impensável que os portugueses saiam de Portugal, contornassem a África e chegassem a Índia direto. Não. O processo é muito lento. Eles avançam, conhecem um pedacinho da África, voltam. Avançam, estabelecem lá uma feitoria, uma pequena fortaleza e voltam. E assim, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Como quem vai caminhando no escuro. Eles vão se preparando para contornar a África. Contornam a África e vão até chegar à Índia. Outro elemento importante dessa expansão colonial portuguesa é a ocupação de ilhas por todo o Oceano Atlântico. Portugal, eles vão tendo contato com uma série de ilhas ao longo do Oceano Atlântico. E essas ilhas vão reivindicando para si. Isso também é importante. Porque funcionavam também como bases. Bases onde eles podiam se estabelecer tanto as feitorias na África quanto as ilhas atlânticas. E o grande feito, tudo isso prepara o caminho para aquele que foi o grande feito da expansão colonial portuguesa, que é a chegada ao Brasil em 1500. Bem, Portugal chegou ao Brasil em 1500. Cristóvão Colombo era um navegante espanhol, um navegante genovês que navegava pelo nome da Espanha. Esse é outro camarada que vale muito a pena falar. O Cristóvão Colombo também estava buscando esse caminho. Só que ele vai por uma forma diferente de Portugal. Se os portugueses estão contornando a África no sentido de chegar à Índia, o Cristóvão Colombo tenta dar a volta ao mundo. Ele acredita que a Terra, de fato, é esférica. E que, se você navegar em um sentido, você vai chegar no canto oposto. Pegaram a imagem? Você é a Terra esférica. Se você navegar para lá, você vai chegar cá. Ok? Quem acreditava que a Terra era plana acreditava que isso ia ser uma grande furada. Se você navegasse para lá, você ia cair num buraco e ia desaparecer. Mas o Cristóvão Colombo não acreditava nisso. Tem até um filme muito bacana que eu recomendo a vocês, A Conquista do Paraíso. E Cristóvão Colombo era um navegante que navegava pela bandeira espanhola, pela coroa espanhola. E ele estava certo, né? A Terra, de fato, esférica. Só que Colombo, ele não contava com uma coisa, né? Entre a Europa e a Índia, havia outro continente, que era a América. Ele chega aqui à América em 1492 e toma posse desse continente. E aí a gente tem o Novo Mundo, né? O Novo Mundo que foi descoberto por Colombo em 1492 e Cabral, quando chega aqui no Brasil, em 1500. E a gente tinha uma questão. Como esse Novo Mundo ia ser dividido? Essa América ia ser dividida? A América por causa de... A América foi expulsa, que foi um navegador importante. Como é que a gente vai ter essa América dividida? Aí veio o Tratado de Tordesilhas, em 1494, que divide as terras, até aquelas que viessem a ser descobertas, entre Portugal e Espanha. Vocês percebem que esse tratado estabelece aqui essa linha e diz que... E diz que todas as regiões que fossem descobertas pra cá dessa linha pertenceriam a Portugal, a Espanha. Todas as regiões que fossem descobertas pra cá dessa linha pertenceriam a Portugal. É o Tratado de Tordesilhas. Entendem, né? Colombo chega mais ou menos aqui. E aí eles fazem a divisão. Esse tratado, inclusive, foi muito questionado. Outros reinos europeus questionaram. Como assim? A gente até vai perceber... Além de questionado, ele é afrontado, porque o mundo... Como assim? Outros reis perguntavam. O que dá direito a Portugal e a Espanha a dividirem o mundo entre si. Mas esse é o acordo que Portugal e Espanha chegam. Dividem o novo mundo. Não é, professor? Em 1494, o Brasil foi descoberto. Cabral só chegou aqui em 1500, seis anos depois. Como é que é isso? Como é que eles estavam dividindo aquilo que eles ainda não tinham descoberto? Pois é. O Tratado de Tordesilhas previa, inclusive, a conquista de novas terras que viessem a ser descobertas. Como foi o caso de Cabral, que chega aqui só depois. Então é isso. Aqui, pessoal, dá até para a gente ter uma noçãozinha, né? Olhando esse mapa, daquilo que eu estava falando sobre o contorno da África. Aqui. Portugal está aqui. Percebem aquilo que eu falei da questão do contato português com o mar? Portugal é esse filamentozinho aqui roxo no mapa, cercado de água por todos os cantos. E aí, o que eram as feitorias? Eles chegavam aqui na África, retornavam. Chegavam aqui, voltavam. E esse é o processo de contornar a África até chegar à Índia. E, segundo conto, é nesse processo de ir contornando a África que os ventos trazem Cabral até aqui o Brasil. Vocês percebem aqui no mapa, né? Pequenininha, as ilhas, que Portugal também vai descobrindo ao longo do processo de contornar a África e elas acabam tornando-se, maioria delas, possessão portuguesa. Então, esse foi o processo. E essa é a linha do Tratado de Tordesilhas, que dividiria o mundo entre Portugal e entre Espanha. Certo? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. É a primeira parte da nossa aula sobre o Brasil Colônia. O que foi que a gente viu hoje? Hoje, a gente conheceu as razões do pioneirismo português, onde eu mostrei a vocês que um certo apreço que a cultura portuguesa já vinha desenvolvendo sobre o gosto da aventura, o desenvolvimento de novas tecnologias que estavam acontecendo lá, tecnologias navais, a atração que os portugueses tinham pelo ouro e a necessidade que eles tinham de encontrar um caminho para as Índias que não passasse pelas cidades italianas. Bem, destaquei também nesse elemento cultural que valoriza ainda mais essa questão do pioneirismo português, que é o elemento de que o mundo, o mar, naquela época, era um grande desconhecido e que, quando eles se jogam para essa aventura marítima, eles estão se lançando, de fato, como desconhecido. A gente conheceu um pouquinho do processo de expansão portuguesa, primeiro contornando a África, no sentido de chegar às ilhas, primeiro contornando a África, depois conquistando ilhas aqui no Atlântico e, por fim, chegando ao Brasil. E a gente conheceu a linha do Tratado de Tordesilhas, que foi o acordo que Portugal e Espanha fizeram dividindo entre si as novas terras que viriam a ser conquistadas. E vimos que esse tratado foi firmado em 1494. Pois bem, essa foi a nossa aula de hoje. E eu me despeço de vocês com o meu muito obrigado. O meu e-mail está na tela, danilo.silva arroba seduc.feiradesantana.ba.gov.br Peço a vocês que se cuidem, que se mantenham bem. Lembrem que a gente continua na pandemia, né? Então, se preservem. E aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado, gente, por terem ficado até aqui. Tchau.